Fala galera, aqui é o Vagabes com mais um vídeo nesse aqui, então mostrando pra vocês como que resolve o desafio da semana 11 para você entregar a Poção do Amor no Pântano Gloop ou no Bairro dos Barracões que são esses dois locais que eu estou mostrando aí no mapa aqui no Pântano Gloop, fica bem na construção principal aqui a gente tem o Slurping aqui em cima, então você entra aqui por baixo e vocês vão ver aqui que vai ter essa pequena salinha que tem esse baú, tem esse ursinho e bem na frente do ursinho então tem um local para você entregar a Poção do Amor e não muito longe do Pântano Gloop, aqui ó, bem no sulzão do mapa, bem no cantinho vocês podem encontrar o Bairro dos Barracões, que são essas casas aqui, tá ligado? que tem esse homem de cano bem no meio e bem nessa casa vermelha aqui, a maior delas, essa aqui vocês vão entrar por essa portinha aqui atrás e na frente do ursinho também vai ter o local para você poder entregar a Poção do Amor e completar o desafio também mas então é isso mano, se você gostou e de alguma forma te ajudou deixa o likezão porque não custa nada e me ajuda muito e se você quiser me apoiar na loja, também eu ia ficar muito grato com a força que você está dando aqui para o canal, ok? então é isso mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo valeu, falou e eu fui!